Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tô aqui no Atacadista Sai, vim fazer as compras do mês. O marido tá ali já de brincadeira com a minha filha, já passei ali e peguei algumas frutas. E vou tentar gravar aqui um pouquinho pra vocês. Olha o leite piracanjuba, R$ 3,39. Olha, já peguei aqui uma caixa de leite, peguei umas frutas que estão ali fora. Eu não consegui gravar pra vocês porque tá um carro ali da... umas frutas não, uns legumes. Um carro da Transamérica, né amor? E aí não dá pra... porque o barulho tá muito grande. Mas eu peguei aqui a água de coco, você pegou qual marca amor? Daço do coco. Tá R$ 1,95. O marido já tá dando uma olhadinha ali na cerveja, vindo com um brinde. Aqui tem mais um copo de vinho. Olha, vem um copo, deixa eu ver. Muito bonito pra quem gosta de tomar uma cervejinha. Tô aqui no setor de feijão. Eu vou pegar esse feijão aqui. Pantera, gente. Esse feijão aqui ele dispensa lá. Ele dispensa você escolher e deixar de molho. Ele cozinha depois da pressão em 15 minutos. É muito bom. Eu já tenho quatro pacotes lá em casa, então acho que eu vou levar só mais dois. Ó, R$ 3,89 da Barra. R$ 3,85 Caravelas. R$ 3,85 Alto Alegre. Eu acho que eu vou levar esse aqui da Barra. É, eu vou levar esse daqui da Barra. Vou levar dois desse daqui. Da Barra. Agora eu vou nessa parte aqui. É sério, gente. De comprar um saquinho pra congelar. Eu acho que compensa que ele vai no micro-ondas também. Pra freezer, sempre compro dele. Vem sem saquinhos. Dura bastante. Por R$ 3,95. E vou pegar também mais papel alumínio. Papel alumínio. Eu vou pegar esse aqui que tá R$ 3,19. Vem 7,5 metros. Agora eu vou pegar papel toalha. Tem uma variedade muito grande, mas eu sempre vou no mais barato pra mim. Agora eu vim aqui no setor de sucos. Vou pegar uns suquinhos aqui pra ela, pra levar pra escola. E já mostro pra vocês. Vou levar esse aqui, ó. Alguns desse. Tava comprando aqueles da Yakult, mas ela tava deixando mais da metade, gente. Comprei também de experimentar aquele sem açúcar. Mas aí ela não bebe. Então eu tenho que comprar o que ela bebe, né? Fazer o quê? Pegar uns desses daqui. Uns da Cap. E vou pegar outros ali embaixo. Pegar uns chazinhos desse também aqui, ó. Da Leão. Tá um e quinze cada um. Pegar quatro. Ela pegou uns da Hades ali. Vou ver ali o preço. Filha, vai levar esses daí também? Dá aqui pra mamãe pra gente pôr lá no carrinho? Ó, esses daí a Yakult, ó. Ela quer. Mas vamos ver se vai tomar, né, filha? Vai tomar? Vai tomar, filha? Então ela vai pegar uns desses daqui também. Tá saindo 2,65 no varejo. Então de suco eu peguei esses daqui. Peguei de morango. Peguei de maracujá. De abacaxi. Vem, filha! Peguei desse aqui também de laranja. Se ela não tomar, eu tomo. E de uva do campo. Pegar um desse daqui, ó. Que vem um monte de salgadinho pequenininho. Da Pirac. Vem cinco. Vai sair um real e pouquinho. Assim que dez, um e pouquinho cada um. É legal pra levar de lanchinho, na lancheirinha. E também, às vezes, quando eu saio com eles. Desse setor aqui eu vou pegar saco de lixo. Eu costumo pegar esses daqui. Bem baratinho mesmo. Vou pegar um de cem litros. Deixa eu ver se é esse. Um de cem e um de cinquenta litros. Que dá pro mês. Vem dez, um vem cinco. Um de cem litros usa mais pro final de semana. Que aí tem que ficar sábado e domingo sem pôr lixo, né? Agora vou entrar nesse setor aqui de utilidades. Aí eu nem fico olhando muito, gente. Porque a vontade de comprar tudo é grande, né? A gente quer comprar até o que não precisa. Olha o preço. Nas frigideiras. Se bem que eu tô precisando tanto de uma frigideira, gente. Amor, vem aqui. Deixa eu ver as meninas. Ele deixou levar. Tô precisando, gente. A minha... Dá pra fritar as coisas ainda. Mas tem hora que dá umas pegadinhas. Aí, gente. Prestar ótimo aqui. Olha o dos potes. Dos potes. Gente, olha esse kit de pote. Vem um monte de pote por R$17,30. Muito legal. Ah, esse aqui pra pôr frios. Ah, eu acho que eu vou levar um que eu tô precisando. Mas não tem nenhum da cor das minhas coisas. Achei um transparente. Garrafa de café pra quem toma café. Eu tô na promoção R$19,90. R$29,90. Se bem que eu também nem sei preço de garrafa de café, gente. Porque eu não tomo... Mas lá em casa a gente não toma café. A gente só toma café... Café solúvel. Vou passar nesse corredor aqui só por passar. Porque eu costumo comprar fralda no site da Amazon. Eu não compro fralda em mercado. Muito difícil. Mas eu vi em um vídeo que tava bem barato essa daqui, ó. Vou pegar aqui meu absorvente. Eu acho que ele mudou de embalagem. Porque não era assim, não. Ele era todo verde. R$5,70,00. R$5,70,00. R$9,00. Eu tenho lá em casa, então eu tô levando mais um. Passar aqui no setor de shampoo. Pegar um sabonete. Pegar sabonete, né amor? Peguei sabonete ali. Não deu pra mostrar lá pra vocês. Porque tá cheio de gente ali repondo. Eu fiquei com vergonha. Mas eu peguei esse daqui da Nivea. Que eu tô acostumada a usar. E peguei um pacote dessa fralda aqui também. Pra testar no Baruque. Que faz tempo que eu não uso dela. Como ele é muito alérgico. Eu tenho medo. Mas como tava R$26,00 com R$34,00. Eu vou levar pra testar. Mas geralmente eu gosto de comprar no site da Amazon. E na farmácia. No site da Drogaria São Paulo. Que eu sempre pego promoção. Vou levar também um creme desse pra pentear. Tá saindo R$7,29. Pra testar. Dessa parte aqui. Vou levar só isso. Agora eu vou ver no corredor aqui de creme dental. Gente. Tem lugar que tá muito difícil de gravar. Que tá cheio de gente. Isso porque ainda hoje é sexta-feira. A parte de desodorante. Eu vou levar um desodorante desse, gente. Porque eu tô usando um bem baratinho. E não tá valendo nada. Tô ficando fedendo. Cadê ele? É da Monange. Tô usando esse aqui. Já faz tempo que eu tô usando. Ele é bem baratinho. R$7,60. Mas às vezes eu pago mais barato ainda. Mas não tá dando muito certo, não. Então eu vou levar esse aqui. Que eu conheço. E deixa eu cheirosinha por mais tempo. Creme dental. Vou pegar desse aqui. Vou pegar dois desse aqui da Cogate. Tá saindo dois. Esse aqui é R$49,00. O marido vai pegar ali uma escova de dente. Tô olhando aqui a princesa. Né, princesa? Olha o meu presente do papai te ama. Ele te ama? Ai, meu Deus. Que isso? É o que eu fiz com isso. Será que ele vai levar isso mesmo, filha? Essas coisas aqui são tão caras. Sei não se ele vai levar isso não. Ele pegou essa daqui. É cara, é. Mas é muito macia, gente. É ultra macia. Não machuca a gengiva. Aí eu tenho um problema também com os dentes. São muito... Os dentes não... Os dentes e a minha gengiva é muito sensível. Qualquer coisa sangra. E o carrinho vai enchendo, né? Tá difícil economizar. Agora eu vou entrar aqui. Ver se eu preciso de alguma coisa desse setor. E já mostro pra vocês. Eu ia levar um limpeza pesado com cloro desse aqui. Da Veja. Mas eu vi esse daqui da Limpol. Eu nunca usei. O preço tá muito bom. Então eu vou comprar um desse aqui pra experimentar. Gente. Mas se vocês quiserem eu falo sobre ele. Também não conheço. Não sei se é bom. Já que eu peguei aquele. Eu vou pegar um Limpol desse multiuso com álcool. Também pra experimentar. Mas se é da Bombril não deve ser ruim não. Vou pegar também um limpo alumínio desse. 2,59. Da última vez que eu comprei. Foi de limão. Vou comprar... De limão não. De uva. Agora eu vou pegar desse aqui de limão. Ele é muito bom pra arear a panela de pressão. Sabe? Sem muito esforço. Muito bonzinho ele. Ai gente. Mudei de ideia. Vou levar o Veja. Que tá na promoção. 2,95. Tá de centavos. É melhor levar o que já conhece. Vou levar esse roxinho aqui também. Que também é de alca e de lavanda. Que eu amo. Então vamos trocar. Vamos trocar. Vou tirar esse aqui. E vou levar aquele outro. De desinfetante eu vou levar esse aqui da Sif. Tá saindo. 3,85. Detergente eu vou levar esse aqui da Limpol. Vou levar 4. Decide levar mais. Decide levar. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou nesse corredor aqui pegar papel higiênico. Que papel higiênico lá em casa. Gente. Vai muito papel higiênico. Não sei. Na casa de vocês. Lá em casa. Meu Deus do céu. Como gasta papel. De papel higiênico. Gente. Eu vou levar esse aqui mesmo. Da Mirafiori. Que eu já usei. Estou voltando para trocar o papel. Porque o marido disse que esses outros rasgam. Ele é mais chato que eu para papel. Que é o neve mesmo. Então eu tenho que pegar o neve. Então. Gente. Cheio de gente lá no corredor do produto de limpeza. Eu nem consegui falar. Então papel higiênico com neve eu troquei. Eu peguei esse desinfetante aqui do pinho sal. Que eu mostrei o preço lá para vocês. Eu peguei também. Esse pato aqui que estava 5 e pouco. Que vem com 3. Porque gente. Como está caro os outros. Viu. Estão muito caros. Mas eu gosto muito do cheirinho. Que deixa. Esse daqui também é bom. Agora estou no corredor de sabão. Vamos ver o que eu vou pegar de sabão. Eu vou pegar uma pedra de sabão de coco. Que tem roupa que eu gosto de esfregar na mão. Vou pegar dessa daqui mesmo. 1,59. Vou levar o Momo por o cuidado para as crianças. Tá. R$ 11,90. Um refil. Lá em casa ainda tem 3 areais desse daqui. Então eu não vou comprar. Da próxima vez eu estou doida para experimentar esse P aqui. Que também falam muito bem dele. Mas hoje. Não sei se eu compro um só para experimentar. Vou pensar aqui. Da última vez eu comprei esse aqui para as crianças. Então ainda está na metade assim. Então eu comprei só um daquele ali. De 11 pouco. Que eu coloco no... Naquela embalagem. Mas no geral. O brilhante está com preço muito bom. Não sei se eu levo um brilhante. Não. Mas só rende 9 lavagens. Então não compensa. Peguei amaciante. Tiraram o amaciante da tia. Amaciante. Gente. Está muito barato o comfort. Mas também tem esse P aqui. Que está um preço muito bom. Então eu vou levar um IP. Eu acho que eu vou levar um daquele pequeno. E eu tenho que levar para as crianças também. Jesus. Então ficou assim. Peguei um desse. Já que eu não vou levar sabão. Um desse. Um desse. Agora desse corredor aqui. Eu acho que eu não vou pegar muita coisa não. Deixa eu ver. Vou pegar só um sazão desse de frango. Que eu gosto de usar de vez em quando. Gente. Como o azeite aumentou. Eu pagava 16 reais. Está 20 e está dizendo que está na promoção. Não sei aonde. Vamos ver o óleo. Falaram que aumentou aí demais. De novo o óleo. Tem esse aqui. 7,85. O macarrão eu vou pegar desse da Barila. Que é muito gostoso. Cozinha muito rápido. E hoje ele está num preço muito bom. Então eu vou aproveitar. Peguei dois espaguetes. Um parafuso e um pene. Eu não vou pegar. Porque eu já peguei na última compra. E tem bastante. Porque eu comprei bastante. Mas é esse queijo aqui, gente. Super indico. Da Moca. Ele é super baratinho. E ele é granuladinho. É o mais barato. A maioria dos outros. Olha o preço. Olha isso. E é muito bom. Super dica aí para vocês. E a massa de cuscuz de cada dia. R$ 3,19. R$ 3,19. A farofa do marido. Eu vou comprar a grandona. Que está compensando mais. Olha. Eu peguei esse pacotão grande. Gente. Vocês viram, né? Estava muito barato. Acho que R$ 6,89. A pequena está R$ 5,80. E essa vem o dobro. Cadê, gente? Eu não tenho costume de comprar a suquita. Mas está um preço tão bom. Vou comprar para experimentar. Pegamos também uma caixinha de império. Que o marido gosta. Aquele churrasquinho no final de semana. Voltei aqui para pegar um cotonete. No corredor infantil. Que eu havia esquecido. Nesse corredor aqui. Eu só vou pegar uma latinha de atum. Vamos ver qual está mais barato. Vou pegar esse aqui. Que está um preço bom. R$ 5,45. Os outros, olha. R$ 6,00. R$ 7,00. Muito caro. Agora eu vou vir nesse corredor aqui. Mostrar para vocês o preço do café. Que vocês falaram muito o preço do café. Muito caro. R$ 18,00. Pilão. Mais barato mesmo. Acho que está os três corações. R$ 12,00 e pouco. Esse Brasil. Mas lá em casa a gente toma só o solúvel. Vou pegar. Tem esse aqui na promoção. Como eu não tomo. Eu não entendo, gente. De café. Vou levar esse solúvel aqui do pilão. R$ 4,00. Que só tem mais lá em casa. Pegar aqui um chamate. E... Camomila. E vou ver o preço daquele ali do sono. R$ 4,60. O preço até que está... Azuável. Faz tempo que não aumenta. Graças a Deus. Pegar esse aqui do sono. Que é muito gostoso. Que é camomila. Cidreira. Hortelã. Erva doce. Está saindo R$ 4,15. E vou pegar um erva doce. Vim no corredor do doce aqui. Muitos docinhos. Um perigo esse corredor. Nesse corredor aqui. Leite condensado. Essas coisas. Acho que eu não vou pegar quase nada. Porque tem uma em casa. Talvez eu vou pegar uma Nutella. Ou similar aqui. Que as crianças gostam de comer com pão. Gente. Essa marca aqui. Eu só encontro aqui no Açai. Ela tem o mesmo gostinho da Nutella. Então eu só compro Nutella se tiver o mesmo preço dela. Então ela está muito barata. R$ 13,40. Vou levar essa daqui. Vou pegar essa geleia aqui de morango para experimentar. Levar o Nescau. Está R$ 12,90. Gente. Isso aqui dura horrores. Tem a metade lá em casa ainda. Mas eu vou levar. Porque está tudo aumentando. Vai que aumenta também isso aqui. E eu não fico sem. Aquele ali. Gigante. R$ 22,00. Agora vamos ver o setor aqui de bolachas. Vou pegar um desse aqui. Que é muito bom. Comprar essa daqui. De chocolate. Gente. Por incrível que pareça. Eu comprava. Estava comprando óleo. Um monte de coisa. E estava ficando lá. Meses. Porque a Camila não estava comendo mais. Você se enjoou. E agora ela está gostando dessa daqui. Porque é só o chocolate sequinho. Né filha. Você gosta dessa daqui? Eu queria tudo comer. Vou levar uma dessa. Que ela quer uma dessa também. Você quer uma dessa filha? Então põe lá no carrinho. Para a mamã. Pegar dois pacotes dessa. Levar essa daqui também de goiaba. Uma de goiaba. E uma de brigadeiro. Então é R$ 69,00. Pegar três pão de mel desse. Da Balduco. Pegar uns sucrilhos desse. Essa embalagem econômica. R$ 6,40. Levar esse aqui também para experimentar. Esse daqui é branco e preto. Sempre a gente compra do preto. Vou pegar uma massa de tapioca. Levar uva passa. Que eu gosto de fazer panqueca para eles. Pegar ameixa também. Sem caroço. Pegou o damasco também? Pegou o damasco. Está meio salgadinho. Mas fazer o que, né? Tem que comprar. Faz bem para eles. Agora eu vou pegar a parte de geladeira aqui. De mistura. Vamos ver o que eu vou pegar aqui. Pegar uma polpa aqui. Pegar duas de morango e duas de açaí. De açaí, não. De acerola. Pegar hambúrguer. Eu vou pegar esse daqui da Aurora. R$ 15,20. Agora eu vou pegar a coxa aqui também. R$ 13,90. Da sadia. Filé de peito R$ 17,00. Eu vou ver se eu não acho um outro mais barato. Vou pegar a coxa R$ 12,90. E não sobre coxa que eu já tenho em casa. Vou pegar esse filézinho de sassame também. R$ 16,80. Olha a situação que já está o carrinho, gente. Quanto será que vai dar tudo isso? Carne de porco, gente. Vamos comprar carne de porco aqui. Depois que eu descobri, eu só compro aqui. R$ 16,70. Bisteca. Tem essas de pacotinho aqui também da Seara. Gosto muito. Vou ver aqui qual que eu vou pegar e mostro pra vocês, ó. R$ 16,80. Essa da sadia. Peguei essa. Que é a do lombo. E essa outra aqui. Vou pegar uma linguiça dessa daqui da Aurora também, R$ 17,20. Agora vamos pra parte de frios. O rapaz acabou de me indicar esse peito aqui, ó, da Friboi. Tá na promoção. R$ 24,90. Então eu vou levar pra experimentar. Pra fazer de carne de panela. Cozidinho. Ele disse que dá pra fazer assado também, que fica muito bom. Vou pegar um requeijão. Desse daí também, que eu tô gostando dele. Ele é bem consistente. Muito bom. A margarina eu vou pegar uma pequena dessa qual aí mesmo. Eu gosto de pegar a vigor, mas não tem. Porque tem lá em casa ainda, fechada. Então eu vou levar só uma pequena pra complementar. Comprar um creme cheese desse da Colinguinho. O Colinguinho, que tá barato, R$ 5,50. Vou pegar um chambito. O marido já saiu pegando pão, pegando bolinho, pegando um monte de coisa que eu nem vi aqui enquanto eu tava ali. Porque, gente, eu tô demorando demais pra gravar. Esse pãozinho aqui, ele pegou errado. Esse é integral, mas o normal, eu vou pedir pra ele trocar. É maravilhoso. Se eu lembrar, eu vou mostrar pra vocês. Queijo, prato. Desontado também, R$ 6,15. Peguei esse aqui também, R$ 12,00. Calma! Filha, olha aqui, o que você pegou aí? Um é R$ 3,00 e pouco, até R$ 5,00 e pouco. Ah, é mais caro, mas ela quase não come da Noni, então... Vou comprar pra ela, né? Peguei esse aqui também, vai pesar. Não sei quanto vai dar, o quilo tá R$ 26,90. Vamos ver quanto que vai dar. Vou pegar aqui uma peça também de contrafilé da Friboi, que tá saindo R$ 37,90 na promoção. Ele trocou o pão aqui, que eu falei pra vocês. Esse pão é muito bom, brioche da Panko. Muito, muito bom. Gente, olha essa parte aqui que mimo, olha. Olha esse pezinho de tumilho. Cheira, filha? Ai, que cheiro deliciosa! É gostoso, né? É pra comida. É pra comida. Olha, gente, tem muita florzinha, muita plantinha na promoção. Olha esse pezinho. Ó, não sei se é promoção, mas o preço é muito bom. Olha que coisa mais fofa essas suculentas. Linda, né, filha? Ó, tem mais grandes ali também. Opa, tô filmando errado. Ó, vou tentar a hortinha de novo, gente. Ó, peguei um tumilho e um hortelã. Ó, minhas plantinhas sempre morrem, gente. Se alguém tiver alguma dica aí de como cuidar de plantinha, sempre morrem minhas plantinhas. Eu acho que eu dou água de mais ou de menos, não sei. Ele pegou aqui também um salame. Que ele gosta de tomar com uma cervejinha, né, amor? Salamezinho. O que mais você pegou que eu não vi? Pegou polenguinho, pegou mais salamito. De petisco também. A gente gosta de fazer petisco. Ia pegar queijo, mas tá muito caro, né, amor? Muito caro o queijo. Olha esse queijo, gente. R$ 266,00. Ele corta. Gente, essa parte de hortifruti aqui tá linda, gente. Muito bonita as frutas. Eu não sei o preço. O preço não tá bom, não. O tomate tá muito caro. Mas como a Camilinha tá atrasada pra ir pra escola, né, filha? Camila tá atrasada pra ir pra escola? Então eu não vou conseguir filmar hortifruti. Pegou hortifruti rapidinho. E depois eu mostro pra vocês. Eu tento gravar um outro vídeo mostrando. Ou quando eu chegar em casa, se der tempo, eu mostro pra vocês o que eu comprei de hortifruti. Tá? Agora a gente tá indo lá pro caixa. Né, filha? Tá cansada? Olha aqui. Tá muito cansada. Agora a gente tá indo pro caixa. Eu peguei o hortifruti e vai tentar mandar a Camila pra escola ainda hoje. Vamos ver se vai dar tempo. Depois eu mostro pra vocês o que eu comprei de hortifruti, mas eu não comprei muita coisa, não. Comprei o básico mesmo. Banana, maçã. Essas coisas. Vamos ver se vai dar certo. A outra já querendo estragar a plantinha, filha. Acorda lá, plantinha. A gente vai cuidar da plantinha? Vai cuidar? Quanto será que vai dar, gente? Depois eu mostro pra vocês. Como prometido, eu cheguei em casa. Eu não vou mostrar tudo de novo, gente. Porque é muita coisa, senão o vídeo vai ficar extremamente longo e já está. Mas eu vou dar uma geral aqui pra vocês. Do que foi que eu comprei. Tá? Essa aqui é a parte de... A parte do básico mesmo. A parte do café da manhã. Lanchinho da Camila. Né? Levar pra escola. Essas frutinhas secas, né? Que é o damasco. Essas coisas. Pra eu tá fazendo aquela panquequinha de aveia que eu gosto de fazer pra eles. E eu gosto de também levar quando eles vão sair pra eles comerem. Que eu acho mais saudável. Parte de café da manhã. Leite. Pão. Né? Tempero. Essas coisas. Aqui eu coloquei a parte de lavar roupa. Produto de limpeza. O que eu comprei de produto de limpeza. Papel higiênico. Higiene pessoal. Absorvente. Essas coisas. E aqui... Eu vou mostrar pra vocês. Por cima. Aquele chá que eu já tinha aqui em casa. É só pra mostrar a parte de frios. Ainda de café da manhã. Que é creme cheese. Manteiga. Queijo branco. Esse queijo aqui. Danoninho. Requeijão. Frios. Esse aqui também pra ela levar na lancheira. Esse aqui ela já abriu. Danoninho assim também. Esses salaminhos assim. Salaminho que o Rai gosta de comer. Com uma cervejinha. E daqui a pouco eu mostro a parte de geladeira. De carnes. Porque eu guardei pra não estragar. Porque já faz tempo que a gente chegou. Eu fiz um almoço aqui rapidinho. E agora eu vou tentar mostrar pra vocês o que foi que eu comprei de vertifruti. Que eu não consegui filmar lá no mercado. Porque tava muito corrido pra Camila ir pra escola. Então eu comprei uva. Se eu não me engano eu paguei R$ 6,90. Ou foi R$ 7,90. Acho que foi R$ 6,90. Maçã. Quanto que foi a maçã? Ai, você lembra? Ele não lembra quanto foi a maçã, gente. Mas deve ter sido em torno de uns R$ 6,00. Aí eu comprei cebola. Deu R$ 2,28. Banana prata R$ 3,80. Banana prata não. Banana anica. Banana prata. O preço do quilo R$ 5,39. A gente comprou. Deu R$ 4,79. Banana. Tomate. Gente, o tomate tava muito caro. O quilo tava saindo R$ 8,90. Deu R$ 10,96 o tomate. Misericórdia. Muito caro. Abóbora japonesa R$ 2,19. Batata. Também estava bem caro. Gente, tá tudo caro na verdade, né? R$ 4,25. Deu R$ 7,69. Comprei essa abóbora aqui também que eu gosto de fazer pra eles. Deu R$ 1,66 esse pedaço. Quilo R$ 4,45. Comprei manga Palmer. Deu R$ 3,12. Duas mangas Palmer. Compramos um mamão. R$ 2,31 mamão. Limão. Deu R$ 1,60. Quilo R$ 2,99. Esse aqui eu não sei quanto que pagamos, gente. Eu não vou lembrar de tudo. Esse daqui lembra que eu falei pra vocês que a Transamérica tava lá e tava muito barulho nessa parte? Eu não consegui gravar. Então eu não me lembro o preço, gente. Mas aí eu comprei milho. Assim, comprei meio quilo de cenoura. Meio quilo de chuchu. Gengibre, porque eu gosto de fazer chá de gengibre com abacaxi. Compramos morango. A uva, que eu acho que eu já mostrei. A maçã. E foi isso que a gente comprou de hortifruti, gente. Agora eu vou tentar mostrar o que a gente comprou de carne pra vocês. E finalizar com o quanto que deu. Tudo isso que a gente comprou. É... Ah! A gente comprou também... Como que chama, Rai? A gente comprou dois negocinhos de pochê, de cheiro no carro. Que lembra que eu falei que a Transamérica estava lá? Eu vou mostrar pra vocês. Pera aí. Vamos lá. A parte de mistura eu comprei ovos, né? Já abri, inclusive, pra fazer pra Camila. Antes dela ir pra escola. Comprei linguiça, assim, de Calabresa da Aurora. R$8,79. Esses aqui eu mostrei o preço lá na hora pra vocês. Eu não lembro de cor, mas comprei filezinho de sassame. Na parte de mistura, né? Comprei bisteca, assim. Comprei essa daqui que eu já também já fretei agora pro almoço. Essa aqui vem soltinha. Ó, gente. Vem tudo soltinha, tá vendo? É... Congelada também. Mostrei o preço lá na hora pra vocês. Comprei filé de peito. Comprei coxa. Aqui no freezer eu já tenho sobrecoxa. Tanto no filé quanto com osso. Então, eu não comprei. Só pra completar mesmo. Pra tentar ver se dá pro mês, né? Compramos peito. Que o rapaz que tava lá, vocês viram, me falou que é gostoso. Então, eu vou experimentar. Eu acho que eu nunca comi. Contra filé. Eu comprei de mistura, foi isso. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu comprei tudo isso daqui, ó. Quanto que vocês acham que deu? Tudo isso aqui, gente. Eu vou pegar a nota e mostrar pra vocês. A hora da verdade, gente. Olha o tamanho dessa nota. Muita coisa, né? Levando em consideração que aqui tem coisa pro café da manhã de praticamente um mês, né? Tem mistura, tem hortifruti, né? Produto de higiene pessoal, de limpeza. Os mimozinhos, né? Uns queijinhos, salame, essas coisas. Então, levando em consideração que está tudo caro. Eu acho que até que não deu tão caro assim. Vamos ver. A nossa nota deu R$ 1.178,90. Vamos lá. Como vocês sabem, eu odeio aparecer, morro de vergonha. Mas, de vez em quando, eu apareço. Eu vou aparecer aqui rapidinho, pra vocês não acharem que eu era um fantasma que tava gravando o vídeo pra vocês. Toda compra deu R$ 1.178,00, né? Mas, a gente comprou praticamente tudo, né? Fez a feira, comprou mistura, café da manhã, alguns mimos, né? Que a gente se deu o luxo de comprar. Que, graças a Deus, Deus nos abençoou que pudemos comprar, né? E que Deus possa abençoar cada uma, né? Que está assistindo esse vídeo. Que Deus possa abençoar, que possa conseguir fazer a sua compra. Porque as coisas estão muito caras, né? Como todo mundo sabe, né? E eu já passei muita dificuldade nessa vida. E eu sei o quanto eu agradeço a Deus. Por graças a Deus, hoje em dia, poder estar suprindo, né? Ele e meu esposo poder estar suprindo a casa. E poder estar fazendo essa compra pra nossa família. Enfim. Lembra que eu falei pra vocês logo que eu entrei que tava a Transamérica lá? No mercado? Então, eles estavam com uma promoção que a cada três produtos de uma marca lá de produtos de carro, eles estavam dando dois ingressos pro Cinemark. Então, eu convenci o marido, né? Que o marido já tava cansado, né? Lá com a Camila pra lá e pra cá, pra Camila já tava cansada. Então, a gente foi pro carro, guardou as coisas. Eu entrei no mercado e fui entender o que que tava acontecendo, que promoção era aquela. Era uma promoção que a cada três produtos da marca, você ganhava dois ingressos pro Cinemark. Então, eu fui lá, comprei três negocinhos de cheiro pro carro. Não tá aqui, tá lá no carro. E nós ganhamos dois pares de ingressos pro Cinemark, gente. Eu nunca ganho nada. Então, eu fiquei super feliz. Porque por mais que tenha que comprar o produto da marca, a gente gastou R$17,00. Que foi R$5,75, se eu não me engano, cada produtinho de cheiro. Mas o cinema tá caríssimo, gente. Então, quem sabe já não vai ser a programação. Nesse final de semana, um cinema aí com as crianças. Mas é isso. Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de curtir, deixar o like. Compartilhar com seus amigos. E seguir o canal, se você ainda não é inscrito. Se você gosta desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo. Fala que gostou. Que eu vou continuar gravando pra vocês, porque é dar um baita trabalho. Eu passei quase o dia todo pra conseguir finalizar o vídeo pra vocês. Porque eu não tenho costume. Mas espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.